Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Eu tô corrigiado, tô acelerado, tu não sabe fazer a merda do improvisado Mas não sabe merda que eu não consegue fazer Porque você não tô nem sabe o que que tanto é proceder Cê taca a foto do palácio careca Tu não é, eu tô de teste, mas nunca eu tô vindo xereca E o barulho é sério, troca o resto, a sobrancelha, parece metê-la Você vai falar da minha orelha, que eu sei que é decorado E vai porra com a merda, fazendo no improvisado Cê tá ligado, mano, eu vou fazendo assim, me enzucando Comprou o casaco no cartão da Rami E o barulho, sério, eu tô tranquilo demais Já tô de zoom, rapaz, aqui tu não é sagaz 45 segundos já tá passando, viu, já tá bom Tô bom de matemática, tu ainda nem sabe arrumar Tá aqui rápido Falei do pão, meu cabelo eu vou mandando na levada Meu mano, eu faço a rima boa improvisada Sabe por que tu não sabe de nada A chaca desse igual é uma mortal, eu não tô falando nada Porra, você quer me gastar, na moral Vou ter que te amassar perante a roda pintural Tá com o meu manto doido Você vai de queda, seu freestyle tá em gosto É dispersado ou mais nada Me tô pegando nada, meu mano na levada Cê sabe que eu vou mandando uma rima maravilhada Seu cano é uma montanha sendedora E essa porra dessa linha aqui é onde passa a cachoeira Meu mano, eu tô desenvazando Meu mano, eu não sei, cê sabe o que eu tô te dizendo Sabe por que eu tô pronto com combate dentro desse cano Você tem na mente ou você tá escondendo a marte Não tem problema, meu parceiro Sabe por que eu vou mandar na garantia inteira Sabe por que eu tô louca Tu vai correr perigo, fala de buceta Quando tu zoando, você vem falar que o bingo Eu vim, eu tô senha, cê fala de casal Meu mano, você sabe que tu não pega ninguém Por isso eu mando o frico em baseleiro A temporada que eu tô dando a paldação é casal E você não pega ninguém Eu vou fazer uma dificuldade Aí, aí Uma paga, ninguém vai, você tá de sacanagem A última vez que tu deu um beijinho foi na empresa Beijo a mão do cara Porra, fica a rica só Meu mano, eu não errei ter que gastar Falou do meu casaco, a rima continua Você veio pra roda, não ensinei um bom humor A dor de rua, sabe por que? Tá de marola, cê vejo o mundo é doce Se na rua, eu andei até nos rola Porra, é que sacanagem tá, morei Tu acha que tá bravo, mas vejo que você cai Porque eu nem tentarei, não sei, mas eu continuei Meu mano, sabe que é que você é boi Sabe por que o rap me consome Se cê vai sustentar a sua casa Por isso tu passa fome Nada pra caralho, eu não tô derrota Cê sabe que eu vou mandar uma pistola de alerta Feio demais, ela é sua cara Namorão, cê sabe que a rima é muito lara Cê fala que eu sou feio, eu vou causar freguês Mulher que pediu pra ser feio e eu entrei na fila mais dez vezes Eu falei que tô feio, mas dá bem que tu sabe Tô escondendo Marte Ferrado Vai pra mão que o bagulho é tranquilo, né? Aí, aí Eu tô escondendo Marte na cabeça doce Sou cristalheiro E na barriga, cê esconde a posta sangue Tranquilo meu parceiro Tá ligado, eu vou fazendo aqui que eu sou cristalheiro Cê disse que ia aqui passar cachoeira Cê tá ligado, mano, que tu não é coreano Me prende meu cabelo Faça cachoeira Mas no fundo é tua, mas já tá passando a oceano Vou falando improvisado Tudo tá rimado Vou falando agora que já vou gesticulando Aí, meu amor Tudo é meu parceiro Tudo é minha parceira Que já tá com a estelação celular inteira E uma velha séria no rosto de Marte Eu vou ser gordinho Tomar com chocolate Aí eu vou fazendo Eu sou meu aliado Eu passo os contas na casa Só para desempregado Só só tá ligado pra rimar na cara Isso aqui não é magreza É ponto certo de gostosura MC JP MC Camerai Boa noite, rapaziada Como em casa, a casa tá cheia, tá linda, tá caralho E quem se sentiu já Barulho quem gostou da rima e do cristal e do MC JP Agora para barulho quem gostou da rima e do cristal e do MC Samurai Para confirmar, MC Samurai JP Classificado